A CIDADE NO BRASIL Tô na via, tá aí no rode Tô atraído que eu quero todos os dias Vem na estrada, vem na estrada, vem na estrada, vem na estrada Eu bem, eu bem, pega a bala tu vais ver, mouéi Tu é tu em mouéi, tu mouéi, estás atrás em monangame Uaué, uaué Vem na estrada, vem na jaca, olha a vaca Fecha a rata, olha a vaca Quero pra cá, cala a prata, não sei nada Várias damas só pra avanzelo Tantas marcas quem confirma é o céu O meu grupo está a convencê-lo E não tem como vencê-lo O suor é divino O melhor é o ensino O calor é que sai frio Mas o senhor te livra dos malignos Não parem em casa ou num hotel, minha vida já parece quase um turista Tem unha-se na minha porta amanhã onde os niggas parecem a conta que desista Pé na estrada das 5 a 18 nunca penso que eu faço malabarista Mimo na estrada de chinelo olhos em baixo roupas preta sol Puta niggas, pique saca Tua baby, pique sana Hey u mami na pique sana Sou mais quente, boda boys Dizem então a rola e mãe não vejo nem um bote Estou com pé na estrada, buei Mãe não drago nem um bote Sai os igazes a brocar o pensamento de helicóptero É o pé, é o pé Não se sente tão a frente, mãe Andas para que eu carrego, Rose Eu comando essa estrada, Marques Tô na via, tá aí no home Tô treino que eu quero todos os dias Pé na estrada, Pé na estrada, Pé na estrada, Pé na estrada Eu não canto em canto como eu canto Encanto com meus mani em canto em quatro campos Desde o porto velha disso eu parto Louie Gucci, eu porto o porto e dá-me papo Tás a bala é mais com que som? Pois quero eu não sou no que som? Até nem sei se mete o que som Pé na estrada, Mãe na paca Tô repegado por isso no baile Eu sou faiadão, é chamada Mas com caradão, com gacho, não chama Esse ano é meu Acredito até o edad indica Tô errado, valeu Guerra, mela, tô com tudo em vista É o empate, um fio, d'angola e male Por um fio, niggas tão dentale O meu bife é B&G, paque Tem subido, liga para o mano Todo easy arquiteto Aprendo tanto com meus erros Que topem sem errar de novo Pra ver se um gajo morre perfeito É o fio, tipo o som dos trios Meto niggas a apanhar em telafrios Mike ou Jack com caixão vazios One love, Luís Candeias One love, bebe magalhães Manda beef, nunca venho em hache Fazer prenda e tu não és capaz Real mic, provoca as guerras Cara a gara, tu queres paz Toco nesse rosto e pro piano É desse levama, me chamo Yano Tu és uma lamura nesse oceano Pé na estrada, tua vida está apertada Desistar, doi a bala Te garanto Não sei nada Pé na estrada Pé na estrada Tô sempre na estrada Na estrada, na estrada Na estrada, mas sou com meus niggas Lutando contra o foco Pra ver se no fim do mês Uma amamenta guita Na B&G 600 A gente faz que a xinta Mas não acredita Sega para Vem com a gente Um caminho É pra frente Rato, rato Sempre quente Não desisto Sou resistente Raramente, nigga Tô no bivo Pão balas feitas, nigga Lá no esquina Pra minha team, nigga Eu sou um pilha Dois damas tão focado nesse nigga E esse boy Que já não vacila Muda a roupa Sou um strip Novo escola Nunca freak Não duvides Desce, nigga Não percebes A minha dança É pé na estrada Duas logo Na minha mão Vira um vaga Carreira arquitetada na internet Esfreguei gindungo nesse game net Dois neta na minha velha Então respeite Ano trancado, nigga Como os negros Sempre estou na via Com meus niggas E meus niggas Nunca dorme Atrás da paca Zambi Pena estrada chamoui Pisando palco mais que tu Quatro shows numa noite Objetivo é o gumbu Como os naga estamos feitos O leção é de estresse Nós ganhamos tanto base E já não atuamos sem queijo Ele bebe o arido Rap dele já se coia Me encontra girando na banda No Toyota se coia Pena estrada 5 da matina Tzangla tipo Udubai Nada disto las remelia Solé supra tipo Udubai Pena estrada Pena estrada Pena estrada Pena estrada Pena estrada T Vous êtes Pena estrada Pena estrada T